Bom dia para quem é de bom dia. Bom dia, amor. Acabei de lavar o rosto, amor. Lógico, né? Você falta lavar o seu. Lolo, bom dia. Lolo, bom dia. Pessoal, agora eu vou dormir no quartinho da Lolo. Boa noite pra vocês. Olha aqui a bagunça que tá o quartinho da Lolo. Você não tem vergonha, Lolo? Que bagunça, hein, tá, pessoal? Aqui de dias que é o quartinho da Lolo. Ó, já amanhecemos mais um dia. Estamos aqui na Praia da Guarderia. Na verdade, a Praia da Guarderia é aquela ponta de lá, ó. Aquele meio lá. Na verdade, é tudo. Aquele meio pra cá, Praia da Guarderia. Aqui é o finalzinho, a gente fica mais família. Lá, Ilha do Flade. Aqui já tá o Churupita. Lá já tá um rapaz que vende. Aqui tem um pessoal de caminhão hoje, que eu não conheço. E lá tá o pessoal do Coco. E hoje amanheceu estranho. Não tá ventando. Não tá frio. Tá abafado. Mas não tem sol por enquanto. Combinha Vitória tá aqui. E vamos ver se fica de cal. Ó. Tá um dia bonito. Nobrado, fresquinho. Tá bonito, ó. Hoje vai ser um vídeo exclusivamente de vendas, eu espero. Ou pode ter alguma surpresa, que nunca um dia é igual ao outro. Meu amor, já vai fazer o cafezinho, né, vida? É. Tô morrendo de fundo. Ontem a Nena salvou a gente com a janta. Obrigado, Nena. Nena, você tá dormindo. E já vou começar a montar o todo, montar a lojinha. Foco, féria e terminação. Hoje temos que vender 400 reais pra pagar o aluguel do nosso ponto de apoio. 380 reais. Foco, féria e terminação. Vamos vender. Cafézinho tomado com sucesso. Agora o negócio é montar a lojinha, né? Temos que vender pra pagar o nosso aluguel hoje. Foco, féria e terminação. Vai dar certo. Lolo, você quer ir na onde? Bora, vai lá, vai, vai, vai. Papai, vai com você. Bora pra prainha. Agora, pessoal, a Lolo tem uma boinha. Tá vendo? Ela quer estriar a boinha. Agora não vai afundar. Tá doidinha pra estriar a boinha dela. E a vantagem, pessoal, que essa praia aqui da guardeirinha é bem tranquilinho pra família, pras crianças, é rasinho e é linda, hein? Gosto pra caramba daqui. Vou falar aqui no verão que bomba as vendas. Entra, meu amor. Tá, vou entrar. Ah, que gelo. Tá gelado, Lolo. Tá gelado, Lolo. Pessoal, lojinha montada com sucesso. Tá bem bonitinho, ó. Chapeuzinho, filtro do sonho, óculos de sol, correntinha, ó. Tá top. Brinco de filtro, ó. Canga. Tá bem, bem bacana. Amor, o que você quer que eu faça agora? Comprar biscoito da Lolo. Lá no mercado? Comprar biscoito. Comprar biscoito. Pega minha carteira aí, amor, por gentileza. Comprar biscoito da Lolo, por gentileza. Comprar biscoito da Lolo. Agora bora lá no mercado. É, pão doce. Comprar biscoito da Lolo. Comprar biscoito da Lolo. Comprar biscoito da Lolo. Aqui está o listo, veja ele Veja ele Sim? Tchau, espera aqui Você tem que lembrar de alguma coisa? Ok, pessoal, eu não vou gravar nada Já gravei esse caminho até o mercado Até daqui a pouco O Roger está chegando Olha, pessoal, o Roger acabou de chegar Vou pegar nossas coisinhas Vou fazer almoço Para alimentar a minha família E aí, Vila, eu vou comprar tudo? R$37,00 Olha, ele está todo combinando Visa cinza, chapéu cinza R$37,00, vendemos alguma coisa, amor? Hã? Vendemos alguma coisa? Um óculos, R$24,00 Pelo menos já estamos no prejuízo hoje Amor, quem que eu comprei? Olha aí, vê se foi caro ou não Ó, esse pão aqui, dog R$8,00 Caríssimo Caríssimo mesmo Mas você pediu pão doce, amor Eu sei, mas O alho Dois biscoitinhos R$7,00 cada biscoito desse R$3,50 cada biscoito R$8,00 Salsicha R$9,90 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 Vou guardar por R$50,00 A margarina E um... Um feijão Feijãozinho R$2,70 A promoção É Eu como puro com farinha R$37,00 Quase vendemos a bolsinha por R$50,00 Uma bolsa top que tem ali, pessoal Pega lá a bolsa, pessoal Vê Pensa que encalhada essa bolsa Olha que bolsa fantástica Da Forever 21 Olha linda, linda, linda Mas é que o povo acha caro R$50,00 essa bolsa aqui linda Exclusiva Olha, da Forever 21 Aí, ó R$50,00 Mas fazer o que, né? O povo acha caro, infelizmente É engraçado que o povo prefere comprar um chope Uma bebida de R$20,00 ali Gasta R$200,00, R$300,00 em cachaça Mas uma coisa durada O povo não compra Vai entender, né? O bicicleta entregado com sucesso R$37,00 Quase nada Tá tudo caro hoje em dia Mas foco, pera determinação Já vendemos um óculos de escuro Entrou R$24,00 Possivelmente, afinal do dia A gente vai cobrir nossos gastos com comida Indiretamente pensando assim, pessoal Viver na estrada Cara, não gasta Tipo, se você monta a lojinha E você vende R$50,00 E gasta R$30,00 com comida Sobra R$20,00 Se eu ficasse parado num lugar Onde não tem público Só pra curtir E não montar a lojinha A gente vai tá gastando com comida Essas coisas Qualquer R$50,00 Que entra por dia R$10,00 Que entrar por dia Já é dinheiro que tá entrando Top, né? Agora vamos ver Se vai ser um dia abençoado hoje Tá bem gostoso Vitória Tá bem lotado O pessoal saiu de casa Tá pedalando Quase não encontrei bicicleta Agora o Michel vai fazer um macarrão Com salsicha Porque carne moída tava muito caro E foco foi a determinação Isso aí é um pouquinho do nosso dia a dia Morando na estrada Então, pessoal Nosso almocinho Salsicha com molho Macarrãozinho Ali tá meu prato Obrigado, amor Pra alimentar a sua família, hein? Vamos comer, né? Pessoal Seis horas da tarde Começou a ventaninha, né amor? A Lulu já tá andando de bicicletinha Que que a Michele começou a fazer tererê, né amor? Acabei de fazer um tererê, tá? Parabéns Orgulho da Michele Adorou tererê E que que eu tenho que fazer? Se a Lolo vê A Michele fazer Qualquer coisa que a Michele faz pra outra criança Vender um óculos Vender um chapéuzinho A Lolo faz um escândalo com ciúme, entendeu? Sim Ela acha que tá dando um presente pras crianças Aí acaba que faltam os clientes, né? Eu fiquei com a Lolo de babá Tive que comprar doce pra Lolo Buscar a bicicletinha Agora tá feliz da vida aqui Hein, amor? Tá na hora de desmontar a loja já, né? É, desmontar Desmontar Eu acho que a Kombi não vai dar partido Que eu esqueci de carregar a bateria A gente vai Possivelmente vão ter que dormir aqui Até amanhã Tchau 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 Casinha desmontada com sucesso Mais um dia E artista Segue lá pessoal Instagram dele aqui DJ, né? Top, top, top Amor, tudo pronto aí pra gente partir? Agora vou aproveitar que a Lolo tá saindo Vou levar a bicicletinha dela Eu vou ver se não Ela faz um escândalo Pessoal Já caiu a noite Agora partiu pro nosso ponto de apoio E uma novidade pra vocês O próximo episódio Estarei indo para São Paulo Com a Natasha Né amor? Vai ser vários dias viajando com a moto Até chegar em São Paulo Vai ser bem interessante Ou não Não sei Então partiu Ponto de apoio na serra 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 Ponto de apoio na serra